Atenção! Aqui em terceiro, Top Falcon, vai em quarto, Panivini em quinto, ativo financeiro, sexto, High-Eyed Cake, vai em sétimo, The Pulling League, Kalashnikov, entraram pela ré-final, Uno Paraguai nos quatro centros, tem um corpo estilo Blinan, carrega pelo lado de fora, Leoport sai mais pelo meio e carrega, Leoport estilo Blinan, blingou pelo segundo, Uno Paraguai mandando na carreira um corpo e meio, Leoport vai em segundo, Uno Paraguai largou, um corpo inteiro, Leoport segundo, Uno Paraguai, Leoport, Leoport trocou de mão, carrega em parelho e domina, Leoport ou no Paraguai, cruza na faixa final, depois ativa o financeiro estilo Blinan, tá aí o resultado do...